Oi, oi, gente! Hoje o vídeo é super rapidinho pra falar da comprinha que eu fiz, pequena, uma comprinha pequena que eu fiz na Mais Vaidosa, mas que eu fiquei impressionada com a qualidade do serviço e com a rapidez. Eu já fiz outras compras na Mais Vaidosa, mas demorou um pouquinho mais. Mas dessa vez foi assim, gente. Eu fiz o pedido na terça-feira de manhã, paguei na terça-feira mesmo através do aplicativo no celular e quinta-feira a caixinha já estava na minha portaria. É surreal, gente. Assim, terça-feira, quinto, já estava na minha portaria. Fiquei muito feliz. Eu já tenho dois batons da Mais Vaidosa, assim, de bala, né? De comumzinho mesmo, que até o 30, que é maravilhoso. Que é esse aqui. E esse aqui também, que é o 64, que ele fica muito bonito, gente. Essa cor é divina. E outras coisas também que eu já comprei na Mais Vaidosa. Eu já sou cliente da Mais Vaidosa já há uns seis meses. E aí eu tinha visto esses batons aqui, mate. E aí eu falei assim, gente, eu sou viciada de batom mate, né? Eu vou ter que comprar esse aqui. Eu achei as cores lindas e eu vou mostrar pra vocês. Vem na caixinha, fechadinha assim, ó. Né? Com o nome tudo direitinho. E... Vem aqui um cartãozinho de obrigada pelas compras. Muito fofo pra você postar depois no Instagram. E eles ficarem sabendo. Vem a notinha, né? E vou falar pra vocês já quanto eu paguei, tá? Foram três batons mate, mais um corretivo. Deu tudo. 45,69. Mais o flat 10,62. Deu 56,31. Pra três batons. Gente, eu não acho caro. Porque esses batons, você vai numa loja, ele tá numa média de 20 reais. Então, vamos botar três batons. 60 reais, mais um corretivo. Então, você não compraria por menos de 70 reais. Eu paguei 56,31. Então, assim, gente, super valeu a pena. E a cor é maravilhosa. Esse, inclusive, eu tô usando no livro. E vem embaladinho assim, ó. Vem embaladinho, se não. E vem assim. Com três batons. E eu vou mostrar as cores aqui pra vocês rapidinho. Então, eu vou começar por esse que eu tô usando aqui, né? Que é o Vaidade. Olha a cor dele. Vaidade. E esse aqui. Deixa eu mostrar os três assim. Esse aqui é o que eu tô usando. Então, eu vou fazer aqui um spot aqui pra vocês verem. Que cores divinas. Eu amo batom mate. Olha que cor bonita. É essa que eu tô usando, tá vendo? E super dura. Tem uma fixação maravilhosa. Eu fico encantada com os produtos da mais valiosa mesmo. Tem esse aqui que é o Luxury. Ele é o rosa, mas... Cheguei que eu gosto também. Vai ser a cor do verão, tá? Se vocês não estão sabendo, vocês que estão sabendo isso agora. Vai ser a cor do verão. Olha que lindo que ele é. Esse em cima, tá? É o Luxury. Olha a Luxury, né? E por último, não menos importante. Tem o Ciúmes. Olha que lindo. O Ciúmes é muito bonito também, gente. Vou botar aqui. Do lado do mais clarinho. Pra vocês verem que ele é diferente. Parece igual a Manoel. Ele me lembra um pouco o Sissone, tá? Que é esse aqui. O Sissone, gente... Tá até aqui. Ó. Esse é o Sissone. Esse é o Ciúme. Olhando, faz quem parece igual, mas não é não. É bem diferente mesmo. Enfim, gente. Essas cores comprinhas do mais valiosa que eu fiz. Ah, sim! Então foram esses três batons, né? Que foi o Ciúme, o Vaidade e o Luxury. Que eu amei demais. São essas três cores aqui. Tirando essa aqui. Essa aqui eu fiz um outro experimento. São essas três cores maravilhosas. É essa aqui que eu tô usando. Eu acabei de me sujar toda. Agora na perna. Então eu postei a minha mão na minha perna. Deixa pra lá. Ele é lindo, né, gente? E eu tô agarradinha nessa onda de gostinho, sabe? Então tá uma beleza. E comprei esse aqui. Maravilhoso, gente. Eu não fico mais sem esse corretivo. É tipo assim... Eu, pra sair assim, à noite e tudo mais, pra minha maquiagem mais pesada, eu uso o meu da MAC. Porque ele é bem consistente. Ele cobra o que deve e o que não deve. Esse aqui... Mas esse aqui é muito bom. Por exemplo, eu, por exemplo, agora eu tô usando ele. Ele é pra pele morena. Eu já falei em vários tutoriais nisso. Tá? Ele é da Shine Colors. Pra pele morena. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é maravilhoso. Ele é super emolientezinho. Ó. Tem uma fixação muito boa. E tem uma cobertura muito boa também. Tô com uma chica aqui. Que eu não machuquei. Agora que eu vi, inclusive. E ó. Ele cobre, tá vendo? Ele tem uma cobertura muito boa. Eu super gostei desse corretivo. Então é um corretivo super baratinho. Vou dizer aqui quanto é que ele foi. O batom, gente. Cada um. Custou R$12,90. Gente, R$12,90. E o corretivo... Vocês não vão acreditar. Vamos saindo. O corretivo custa R$6,99. Um corretivo bom, gente. Pode comprar. Vai por mim. Dica de maquiadora pra vocês. Pode comprar. Que ele é muito bom. Logicamente, gente. Pelo amor de Deus. Tipo assim. Depende da maquiagem que você vai fazer. Você vai maquiar uma moiva. Você vai maquiar uma madrinha. Você precisa realmente de uma cobertura maior. Eu tô falando assim. O corretivo pro dia a dia. Você não ficar usando seu mac durante o dia. Porque é caro. Pra cacete. Tipo, não faz sentido. Eu acordar às 6 horas da manhã pra ir trabalhar. E usar uma máquina cara. Não faz o menor sentido isso. Então assim. Super recomendo. Vocês podem comprar. Com toda certeza. Ele custou R$6,99. Gente. Eu tinha até me esquecido como era barato. Vou comprar sempre. Comprar o estoque dele. Acho que. Sei lá. Descubram. E acabem. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do Mais Vaidosa. Eu super amo essa loja. Super, super, super. Super recomendo. É uma empresa super férias. Você pede. E rapidamente os seus produtos chegam. Nesse caso aqui chegou em dois dias. Eu pedi na terça. Quinta-feira eu já tava com os produtos. E eu fiquei muito feliz. E com essa felicidade. Estou fazendo despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Hora da Fidinte. Gente. Por favor. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês acharam que foi útil. Uma coisa na sua vida. Ou se vocês não gostaram. Mas vocês viram um outro. Que vocês gostaram. Que vocês curtiram. Mas se você gostaram. Se vocês gostaram do meu jeitinho. Seja o que for. Por favor. É só se inscrever aqui no meu canal. E clicar em curtir. Porque você curtiu esse vídeo. Ajuda a ter uma movimentação legal no meu canal. Dá uma visibilidade boa. E ajuda o meu canal a crescer. Então é só você dar um curtir. Manda se dar o seu. Olha que beleza, gente. Manda se dar o seu curtir aqui embaixo. Se inscrever no meu canal. Compartilhar. Divulgar. Falar pras amigas. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até. Não sai. E até o próximo vídeo.